Em obras desde julho de 2022, com previsão de conclusão ainda naquele ano, a Feirinha de Teresópolis, também conhecida como Feirinha do Alto, vai entrar em 2024 na mesma situação. Ou seja, ainda sem a tão aguardada conclusão dessa modernização. Mesmo tanto tempo depois do início dessa chamada grande intervenção, alguns setores sequer receberam os primeiros serviços, entre eles os que ficam no lado da avenida principal e por onde chega o visitante. Lá no fundo, a gente vê a Praça de Alimentação, que há mais ou menos um ano está dessa maneira, ou seja, cercada de tapumes e ainda aguardando a conclusão da obra. Mesmo de fora, se percebe que está longe de ser concluído o setor de alimentação da Feirinha de Teresópolis. E por aqui o clima é de férias, não para os visitantes, mas para os funcionários da empresa contratada para realizar o serviço. Afinal de contas, mesmo com um grande atraso, ninguém trabalhando. No início do mês de setembro, foi realizada uma reunião com representantes da Feirinha de Teresópolis, do governo do estado e outras pessoas interessadas na conclusão desse serviço. Além desse encontro realizado na prefeitura, havia previsão de novas etapas, de novas conversas com a empresa responsável e com a empresa de obras públicas do estado do Rio de Janeiro com o objetivo de adiantar o que já estava muito atrasado. Porém, pelo que se percebe, apesar de tantas reuniões, pouca coisa mudou por aqui. Só para se ter uma ideia, essa estrutura aqui atrás foi alugada, foi montada para substituir temporariamente a área de alimentação da Feirinha de Teresópolis, a nossa Feirinha do Alto. Inicialmente, seria de três meses o aluguel, a montagem dessa estrutura, mas um ano já e pouca coisa mudou aqui no nosso principal atrativo turístico. Veja mais detalhes sobre essa reportagem no nosso site netdiario.com.br.